Música Alguém aqui na sala não quer ser gravado, levanta a mão Ser gravado Por quê? Às vezes eu quero participar Mas eu quero aparecer no vídeo Não soube um vídeo no projeto Por quê? A gente trabalha com rede social E para que o projeto se mantenha, a gente grava vídeos ali Com a intenção Mudar a vida de um grupo E que esse grupo mude em vidas de uma grande massa Porque vocês vão cuidar de sempre Vão ficar famosas Vão fazer parte de um todo Então, alguém aqui não quer ser gravado, levanta a mão No último projeto Chamado Growth Evolution Nós tivemos duas participantes Vocês conhecem aqui a Carol Que ela está na posição de se cuidar E a Nami E nós percebemos com o tempo que a obesidade Ela não é só sobre um prêmio E por isso nós implementamos o coaching e a psicologia Que já existia no primeiro projeto E agora eu tenho muito mais ênfase nisso A nossa ideia é de fato mudar vocês de dentro para fora Então eu criei um projeto só sobre a obesidade E vai ter um outro sobre hipertrofia, emagrecimento A parte de vocês Para que eu consiga dar a atenção que vocês merecem Tá? Como que funciona? Duas participantes ficarão presenciais comigo Apenas duas dessa sala de hoje Vão poder estar com a gente Mas eu não vou participar se não tiver Vai Muito pelo contrário A Gabi, que é um grande exemplo Ela foi a única Que falava a única que viveu e morava longe Que morava super longe Era a única que não tinha o personal Era a única que era mais afastada Foi uma das que mais deram resultado Então isso mostra Que você pode estar aqui do meu lado Ou você pode estar lá E se eu te der o aporte que você precisa E você realmente se dedicar Vai acontecer Fechado? Como que vai funcionar? Temos uma psicóloga A doutora Márcia Que ela vai cuidar do nosso projeto Então hoje Eu vou explicar o passo a passo O projeto é um grupo Só vai realmente estar nesse grupo Quem esteve aqui hoje Quem não esteve aqui hoje Não vai participar desse grupo Por quê? Entrega responsabilidade Disponibilidade E faz parte Tá tudo bem Uma seletiva Se eu pudesse Eu estava com todo mundo Mas eu não consigo Os nossos profissionais Estão aqui atrás com a gente Eles vão cuidar de vocês Então Nós vamos fazer Dietas Treinos Pra vocês Um encontro mensal Com a nossa psicóloga Vai ser uma roda assim Onde nós vamos nos encontrar Mais um encontro mensal Comigo Fazendo coaching Nós já vamos fazer o hoje Que vai realmente ser algo diferenciado Pra vocês Eu espero que eu some muito Na vida de vocês hoje E eu acho que vocês vão gostar Porque é algo diferente Que eu acho que nunca ninguém Deve ter tido aqui Até que eu entrei hoje Duas meninas Vão poder participar com a gente Com o treino A Silvia Com o Léo Com tudo Ah, mas eu não vou treinar com vocês Vai Não ter encontros Vamos marcar meninas Hoje todo mundo Quem topa Tá com a gente Tá no lugar Por quê? Se vocês realmente Seguirem o que eles vão passar Não tem como Não emagrecer E vocês vão ter uma pessoa Muito chata no WhatsApp Que sou eu E eu vou mandar mensagem assim Meninas O Francis falou Que o horário de comer É oito horas da manhã Então todo mundo Oito horas Vai tirar uma fotinho do prato Olha as coisas assim Todo mundo Só que o cuidado São de quatro meses Em média Se ficar legal Muitos resultados Pode ter esteja O meu gostão Se você no início Se motiva E depois você deixa de fazer A fotinho da alimentação Acontece uma coisa com vocês Quando a motivação falta A disciplina e a constância É o que vai levar você A cumprir o que você precisa Então uma coisa chamada Votina Precisa fazer parte Da vida de vocês hoje Votina É chato ser cobrado Ai como é chato Eu também odeio Mas no final Vou falar uma frase Que eu falei Tá Raquel Você vai me odiar Até você me amar Eu vou ser aquela Que vai te perturbar Qual o seu nome? Joyce Vitória Joyce 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 Por que você não está Postando foto da comida? O que está acontecendo com você? Eu reparo Vocês podem perguntar A Carol Troia Eu estava nos Estados Unidos E eu mandava mensagem para ela Eu posso ir ao outro lado do mundo Porque eu vou perturbar Porque eu quero resultado Ninguém vai ficar para trás Mas eu coloquei um desafio legal nesse projeto Uma vai torcer pela outra Porque mulheres são unidas Ninguém aqui vai ter mais ou menos que ninguém Mas se as pessoas que estiverem com a gente Do nosso lado ali Começarem a não cumprir Não fazer dieta E na avaliação O número não mente Na avaliação Os profissionais mensais Não tiverem resultados Ou os resultados forem Inferior a quem está no grupo do WhatsApp A pessoa sai do presencial Entra no grupo do WhatsApp E quem está no grupo do WhatsApp Vem presencial Por que isso? Por dois motivos Para ter comprometimento Só que eu sei Que eu sou uma mulher brava Em vez de querer um lugar Da minha colega Eu vou torcer Para ela ficar até o final Eu vou é torcer Para que ela vá os quatro meses ali Sem ser trocada Sabe por quê? Porque mensalmente Quando eu encontrar com ela Vai ser uma loucura Vai ser viva Olha que a calça aqui mais larga Olha que a tua como é que está E é sobre isso Nós não vamos competir Nós vamos fazer algo diferente no Brasil Vamos querer que a outra Seja melhor do que ela Nós vamos querer isso Nós vamos realmente Querer algo diferente Porque mulher que compete Não sabe o lugar É como se pegasse uma perigola Ela fica ali E aquela que apoia Então no grupo Que tal uma mensagem assim Bom dia Ontem foi difícil Eu bem comi uma barra de chocolate Mas hoje Eu não vou comer E eu provo para vocês Uma moça de mandaúria Imagina que vocês não tiverem a experiência De estar num grupo Aonde tem pessoas que não se conhecem Que eram bem mandaúria E como que ela fala normalmente? Ai, olha a barriga dela Ai, olha o cabelo dela Nossa, que gorda Ela de toque Não é assim que fazem para vocês? Não te julgam assim? Porque se a mulher que é gorda Ela põe o toque Porque o pessoal não olha Com discriminação Vou falar francamente, tá? Agora sou a mamãe de vocês mesmos Aqui a gente não tem Meio termo não Ao contrário Vamos botar o toque E vamos tirar muita onda Com o nosso toque Porque um dia Quando o meu corpo estiver como eu quero Que pode ser assim Ou pode mudar Depende do que você quer Às vezes você nem quer emagrecer Se você for um pouquinho Uma vez você está mais musculosa Ou às vezes você vai ficar até mais forte Não é sobre emagrecer É sobre o corpo que você quer ter Então você tem que entender isso Então para todos os inteiros Todas que estão aqui hoje Terão dieta de graça 100% Terão treino 100% Os profissionais são incríveis Terão auxílio Uma parte motivacional Direto comigo Acesso direto comigo Uma vez por mês Um encontro E no WhatsApp Todo dia Tem um produto Domingo mesmo Eu sou do ferro Mas é um bom auxílio E vão ter um encontro mensal Com uma psicóloga Vocês gostaram da ideia? Vamos falar para elas? Vamos falar Silvia, vem cá Silvia Essa é uma barata Eu já te falei Eu não sei se eu falo A melhor parte Ah, eu falo Eu não sei se eu falo Eu não sei se eu falo A melhor evolução Aquela calça mais larga No final de 4 meses Ou 6 meses Depende do projeto Vai ganhar um prêmio De... Mãos pra frente A Grove E olha que ainda é a Grove Pode dizer que somente Porque as outras empresas Lançaram o rosto no projeto Pode dizer que ela é Muito mal Pense no cheque Ai, meu Deus 3 mil mais Agora pense no shopping Já ouviu falar No dia de princesa E se eu pegasse 10 mil reais Levassem vocês Aliás, a ganhadora Pro shopping E eu falasse assim Já que a sua roupa Não cabe mais em você Já que é a sua nova versão Agora Então eu decidi Que eu vou levar você Pro shopping Vou fazer seu cabelo Vou fazer toda a sua estética E você vai comprar Todo o seu guarda-roupa Vai andar de limousine Comigo o dia inteiro A gente vai Isso aí pra jantar No restaurante mais chique Do Rio de Janeiro Com toda a equipe Com tudo pago Pra ser o dia de princesa Pra falar assim Puts Fui disciplinada Fui guerreira Fui até o final E no final Ainda ganhei esse presente Porque eu sou merecedora disso Vocês gostaram? Por que que eu pensei nisso? Eu falei assim Com o meu chefe Falei Chefe Não é sobre o dinheiro Quando as meninas Realmente emagrecerem Elas vão precisar De um armário lindo De volta E o que vocês falam Só o que você quer Ou mais caro Ou mais em conta Eu não tô nem aí Tá? Você já joga Verbo é meu E a gente vai fazer um dia Muito legal Com essa menina Só uma ameaça Só Porque senão Minha verbo é história Eu tenho uma ação Mas pode ser que mais prêmios cheguem Como eu falei Outras empresas entraram junto agora Então é Pode ser que faça assim Ah, por cima do lugar O que você Então eu vou falando com vocês ali Tá? Mas o que é mais legal é Não é sobre quem vai ganhar Sobre quem vai estar do lado Quem não vai estar É sobre literalmente isso Por cima pela outra Não vai ser a roupa Que você vai ganhar no final do projeto Assim que vai mudar a sua vida O que vai mudar a sua vida O que você vai perder dentro dele Tá bom? Estão prontas? Sim! Vocês estão participando Do projeto Growth Mais Brava? Sim! Sim! Growth! 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 Compre seu suplemento sem lucro De revendedores e lojistas Diretamente da nossa fábrica Em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos Matéria-prima importada Melhor custo-benefício Possuímos uma linha completa de suplementos Confira no nosso site Quem já pode fazer uma linha completa de suplementos Não temス Obrigado.